Bom galera, vocês vão precisar conseguir um bambu grande, grosso pessoal, uma boa grossura para aguentar vocês pessoal, esse aqui não é aquele bambu gigante, é o bambu normal mas esse aqui vai funcionar pessoal, vai ficar uma aredezinha pequena, mais boa então galera, o que eu posso dizer para vocês, será cortada a tampa em cima, não metade só uma parte de cima da tampa, depois irei cortar um pouco acima aqui do anel do gomo lá embaixo também, então pessoal, seguindo minha altura, vocês medem sua altura e deixam um gomo mais sobrando, então pessoal, aqui eu peguei mais uns bambus, vou usar para fazer um suporte para o telhado, aqui um cachorro preto, cachorinho novo, preto, aí vem ele então pessoal, aqui onde ele está aqui, eu vou usar a cera dobrável e o meu facão aqui modificado, então pessoal, agora cortar aqui pessoal, a tampa dele e depois cortar a medida da minha altura aqui galera, bom galera, vocês tiram o topo dela, vocês podem estar vendo aqui mais ou menos a tampa em cima, tirei ela, pode ver, deixei aqui esse último gomo inteiro, cortei a partir do outro gomo, aqui descascou um pouco fora e fora, para ver como eu fui arrancar, acabou arrancando, certo não é né pessoal, mas não vai interferir em nada, então pessoal, aqui como vocês podem ver, aqui também cortei abaixo do gomo, aqui pessoal, tem que fazer dois furos, aqui, ou furos na lateral, aqui, ou em cima, vamos pessoal, depois de ter fatiado ele todo, vocês podem ver, uns ficou várias tiras, vão ficar o melhor que as outras, foi até ali embaixo, então pessoal, como vocês podem estar vendo, peguei a ponta do facão, de cima para baixo, batendo nele, tirei aquelas partes do gomo aqui, entre aqui, entre os bambus, tem que tirar, então aqui eu já fiz a separação, vale, não sei se ele vai largar muito, eu acho que vai aguentar meu peso, agora pessoal, é só eu procurar, aqui mais ou menos, deixar uma distância aqui, que nem aqui tem um elo do gomo, então aqui por aqui eu vou fazer um olheiro, ou um buraco, um cada lado, para passar uma corda e amarrar pessoal, depois pendurar, e ver se suporta meu peso, aí sim depois eu posso construir uma cobertura simples, mais eficiente em dia de chuva ou de vento, bom meus amigos, já amarei a areia de bambu aqui pessoal, amaração com essa corda grossa aqui pessoal, acabei encontrando ela vindo para o caminho, aproveitei, então aqui galera, amarei aqui do outro lado, essa corda eu tinha levado junto, aqui sobrou, eu ia cortar ela né, agora eu não vou cortar mais, vou deixar ela bem aqui guardada, amarrada, com laço, que depois finalzinho eu conoco esse outro lacinho, amarei de qualquer jeito pessoal, agora é só deitar e dar um teste, aqui daí eu vou fazer uma cobertura aqui nesse lugar aqui, tem um pouco de mato, só vou dar uma limpada aqui na frente e fazer o lugarzinho aqui, areia de aqui pessoal, bom galera, fiz uma estrutura aqui, vendei duas tacuara, dois bambugos rachados no meio colocados, amarei de cipó pessoal, vou aqui por cima para eu jogar o telhado, aqui também é a mesma coisa galera, próximo a uma árvore, é um ponto onde eu posso amarrar aqui, posso amarrar aqui onde ela desce o outro e lá está encostado perto da árvore, bom galera, a estrutura do telhado pronta, eu coloquei uma lona pessoal, pode ver, coloquei um bambu cortado por esse lado aqui da frente e o outro por lá de lá um pouco mais baixo, lá onde que é a costa, tem mais incidência de vento vindo nessa direção, então pessoal aqui está colocado a amarei, como falei para vocês é uma lona já usada, esse aqui é um azulzinho meio claro transparente, é bom para enxergar, então galera, que eu falei, está pronta aqui, ficou boa, não é tão confortável, mas também ela não é tão ruim, que eu posso dizer mais para vocês pessoal, é ruim de manter um pouco o equilíbrio mesmo, eu precisaria fazer um jeito de pôr um travesseiro colocado lá e um suporte para os pés aqui, aí com certeza ficaria bem melhor né galera, mas assim já está pronto ó, como vocês podem estar vendo, bambu cortado, colocado, aqui o olheiro ou um buraco cada lado, a corda passada aqui pessoal, aqui ó, final, aqui o gomo, final dele, depois do gomo, vem até um gomo, depois só cortar pessoal, a tampa em cima, aqui também, só cortar, aqui tem o gomo, cortei a partir daqui, e aqui o olheiro ou buraco, aqui tem o pedacinho de gomo, e a cordinha amarada, isso aí né pessoal, aqui está pronto, vamos ver se eu consigo fazer um travesseiro fixo, e um apoiador para os pés, para ficar 100% completinha, bom meus amigos, fiz aqui o cabeçalho aqui, para onde que eu vou botar meu travesseiro pessoal, botar uma folha colocada aqui no meio, e amarar, olha isso aqui, pode ver, eu fiz uma amaração simples com cipó, deu certo, e aqui traz um apoiador para os pés, para ficar bem melhor né pessoal, e dá para botar aqui, pelo menos o calcanhar colocado aqui, os pés ficam para cima, ajuda a manter um pouco o equilíbrio, mas sempre tem que cuidar, que vocês vão amarar pessoal, para não trancar aqui o alargamento aqui né, que ele não alarga muito, só se fosse um bambu gigante, esse aqui é um bambu normal, só que o mais grosso possível, conseguir pegar, então está aí né pessoal, cabeçalho, e o pesário, vamos dizer assim, então apoio só para pé, e aqui o apoio para cabeça, para pôr o travesseiro, então vou colocar o travesseiro, depois experimentar, fazer um foguinho, bom o travesseiro está pronto aqui pessoal, amarado um cada lado, no suporte, coloquei aqui um mato, folha de taioba gigante, tem que cuidar pessoal, com essa folha aqui da coceira né, cuidar com esse cabinho aqui no final, deixei para trás da minha cabeça, só o resto é só cuidar pessoal, ele está amarado ali como vocês podem ver, por baixo das duas abinhas, como eu mostrei antes, bem no meio colocado, agora com certeza, vai ajudar esse travesseiro pessoal, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá isso aí galera, se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, se você não é inscrito, aqui é o Tiano Busqueira a Sobrevivência, um grande abraço, valeu!